Campeonato Brasileiro, o Dela Cruz aí no vestiário do rubro negro, as camisas dos jogadores, só não apareceu a do melhor do time. O Maicão tá comendo a bola, tá jogando demais. Maicão feliz da vida, comprou um carro esportivo tunado que faz 300 km por hora. O moleque tá doido pra dar um giro, mas por enquanto a gente tem alguns jogos, vamos tentar achar um espaço aí pra fazer essa corrida, né? O cara tem esse sangue de velocidade nas veias também. Em breve a gente vai tentar comprar um iate e eu quero também um jatinho pra poder sobrevoar mundo afora. Tamo bem caminhados aí na frente na liderança do Brasileiro, o moleque tá que tá. Flamengo 49 pontos. E é isso aí, o Maicão já chegou rapaziada. Quem tá curtindo a série já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e 4, meus outros canais. Vire membro aí pra ter acesso antecipado a todos os futuros vídeos dessa série e de tudo que estiver rolando aqui no canal. Lembrando que no primeiro link na descrição você adquire esse super patch que é o melhor pra EA FC 24, o famoso FIFA 24. Ele atualiza tudo, tem série A, série B, série C, times de série D, times sem divisão, sul-americanos, europeus e tudo mais. E um detalhe, a instalação os caras instalam pra você e as futuras atualizações, todas, são totalmente de graça. Enquanto eles estiverem atualizando, você tá recebendo. E aqui tem bola, tá na cara do gol, Isidro Pita tentava, mas Maicão fechou o ângulo. Aí mais uma jogada, vai disparando o Cuiabá, o Pita querendo o gol. Essa não dava pra pegar, né, véi? Lá na bochecha da rede, Isidro Pita, Cuiabá 1x0. E vamos que vamos, Cuiabá, olha só a bola pro Pita, ajeitou, bateu o Maicão, pegou. E fim de papo, o Mengão consegue a virada e a gente vence por 2x1 no Maracanã. E que maneiro, hein, caramba, agora o time do Voltaço. É isso aí, vamos pro Maracanã, não, vamos pro Raulino de Oliveira. Mais um jogo aí do Brasileirão, Série A. Disparou ali, vai sair no mano a mano com o Mike Maikeira. Sem chance alguma de pegar essa bola. Volta redonda, 1x0. Maicão tá meio voado no jogo hoje. Aí mais uma cobrança de falta, hein, rapaziada. Vem na bola, cruzamento perigoso, Maicão. E fim de jogo, né, empate contra o Volta Redonda. Voltamos a representar a seleção brasileira após o Hexa conquistado, pegando até pensamento. E, ó, vamos encarar a seleção de Gana. Depois temos outra seleção e o Maicão doidinho pra receber o carro tunado que ele comprou. Pra dar um rolê aí e ver o que dá, né. De repente disputar um racha, mas obviamente em um lugar onde é permitido nada de fazer algo ilícito. Pelo amor de Deus. Tem Gana chegando, tem Maicão concentrado ali. Vai vir um chute. Nada, deram um toque. Ah, agora a batida na defesa. Brasilzão saiu na frente, mas tem pênalti pra seleção de Gana. E espalma, Mike Maikeira. Defesaça. E vai seguindo, hein, moleque. Agora a cobrança de falta pros ganeses. Bola cruzada, tiramos. E fim de jogo. Deu Brasil 3x0. Amistoso ali suave com defesa de pênalti do Maicão. Aí cês tão ligados? Quando a gente vai fazer um amistoso pra seleção, a gente não joga algumas partidas. E foi o caso, ó. Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã. Aí tamo aí, hein. Mais um amistoso pro Brasa. Bora pra dentro. O Maicão tá no fino, né, mano. O cara tá voando baixo. E o Brasil vem forte pras eliminatórias da Copa de 2030. O jogo é contra a República Tcheca e já tem o primeiro ataque aí dos caras. Trocando o passe. Brasil mais recuadinho nesse início de jogo, só estudando o adversário. Ali Maicão. Ligado na parada. Bola no meio, é tranquilo. A Tcheca vem aberta. Vem aberta ali pela ponta. Vai chegando. É bola perigosa. Ainda com eles o toque. Maicão tá ligado. O cara quer driblar o nosso zagueirão. Tá de sacanagem. E tem espaço. Vai sair de frente com o Maikeira. Antes dele, o zagueirão travando. E fim de papo, rapaziada. Brasil vence mais uma. 1x0. É magrinho, mas é vitória. E o Maicão nem foi tão exigido, né. Só chegou um lance ali no começo. De resto, mais nada. E agora temos o Palmeiras na Copa do Brasil. Maicão de volta aí. Bora pra dentro. Ataque é do Verdão. Travado aí pelo Mengo. Vai ter contra-ataque. Maike, Maikeira. Só ligado, hein. Flamengo vem forte. No Maracanã o time comanda. Bola no De La Cruz. Ah, errou o passe. Só bora, mano. Só bora. Vem o Palmeiras chegando. Tentou a caneta. Ih, já perdeu, pai. Os caras tão querendo o quê? Será que eles tão achando que aqui é casa da mãe Joana? Bola... Nossa. Pedi essa bola. O cara me tocou na fogueira. Quase deu ruim. Vai ter mais um lance. Tem bola cruzada. Afastou suave. 29 minutos. Cara, que jogo feio. A gente conseguiu ainda fazer um gol. Venceu por 1x0. Agora temos o jogo da volta lá em São Paulo. E o Maicão tá pensando em ir dirigindo, mano. Pra testar o possente. Muito top. Carro esportivo. Cara, patamar, né, irmão? De 3 milhões de euros. Imagina a peça que é esse carro. Tudo vem dando certo na carreira do Maicão. O cara já tem contrato garantido com o dobro do salário, né? O Flamengo tá oferecendo. E tem times ali também, ó. A Juve, por exemplo. A gente já cumpriu tudo. Até os opcionais. Os caras também tão loucos pra contratar o Maicão. Podemos até pedir um salário que é o dobro do que o Flamengo já dobrou. Aí tu imagina. Tudo tá dando certo. Foi então que Maicão voltou pra casa após mais uma partida. E recebeu a notícia que ele mais queria. O seu carro esportivo finalmente tava pronto. E ele poderia aproveitar, nem que seja, algumas horas ali. E testar o seu grande sonho desde criança. Mas a vida, mano, ela é feita de escolhas. E Maicão decidiu ser imprudente no trânsito. Vendo a velocidade que o carro alcançava. Ele acelerou, acelerou. Até se chocar de frente com mais um carro. Maicão foi ejetado do veículo. E bateu no asfalto com toda a força possível. Ainda com a cabeça no meio fio. Infelizmente, senhoras e senhores. No trânsito, cara. Não há espaço pra brincadeira. E essa tragédia. Essa falta de responsabilidade de Maicão. Maicão acabou levando a vida de um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Maicão se despedia. E esse é o triste último episódio dessa série. De todas que eu já fiz até hoje, nunca teve um final triste. Mas, infelizmente, esse foi. O que eu já fiz até hoje? O que eu já fiz até hoje? O que eu já fiz até hoje? Obrigado.